Sim, ele mandou os nomes no grupo, tá ligado? Que ele já tinha em mente assim, mais ou menos, e umas indicações. Aí, ele perguntou o que vocês acham. A gente deu as nossas opiniões, cada um deu a sua opinião. Algumas contratações que ele queria não vão vir por causa da gente, tá? Tem festa da Laude hoje. Ah, entendi. Algumas contratações não vieram, atrasaram por causa de nós, tá, gente? Acabou avisando. Não dá até culpa do chefinho, às vezes. Ele mandou no grupo de bar. Ele poderia muito bem ter contratado. Poderia muito bem ter contratado as pessoas e... Nem ter falado nada pra nós, só chegado e contratado, tá ligado? Mas não, ele pensou em falar pra todo mundo. Foi isso. Geral. Acho que um dos nomes... Acho que falou, ó. Cara... Acho que ele falou que ele falou só audaz mesmo. A gente falou. Eu acho. É. Eles eram da CLB? É. Arruma briga com o Bira. Preciso rir. Ó os atrasalados. Tá falando que nós atrasalados? Tá bom. É. Nem falar. Não vou falar nada. Vou ficar calado. Vocês não iam gostar de algum dos nomes. Então... Quando é pra fazer uma coisa bem feita, faz bem feito. Com calma. Sem pressa. A França Antiga nem tinha 20 nomes. Por que essa já tem que ter 20 nomes? Tá que nem morador vai ter. Então a gente tem que lidar com isso de rotinha, mas... Sua...